Olá amigo músico, eu sou o Beti Miranda, esse é o canal Músicos Católicos, seja muito bem-vindo. Estou aqui hoje para trazer a melodia do Salmo 26 para o dia 2 de novembro, dia dos fiéis defuntos, né? Celebração de todos os defuntos. Então, nós vamos hoje trazer essa melodia para você aprender, se você quiser usar na sua comunidade, fique à vontade. Antes de mais nada, não se esqueça, se você está chegando hoje aqui no canal, se inscreve, já deixa o seu like, já deixa o seu comentário aí para nós podermos também dialogar juntos. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. O Senhor é minha luz e salvação 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 Ao Senhor eu peço apenas uma coisa E é só isso que eu desejo Habitar no santuário do Senhor Por toda a minha vida Saborear a suavidade do Senhor E contemplá-lo no seu templo O Senhor é minha luz e salvação 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 E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, não se esquece Vai lá no like, deixa o seu like bem legal aí Se você gostou, usa aí na sua comunidade, na sua paróquia Se você vai cantar aí no dia 2 de novembro Use esse abelodinho do Salmo aí na celebração da Santa Missa Fique com Deus e até a próxima! E aí, gostou do vídeo?